Fala galera, cinefilos da área, dessa vez uma notícia foi revelado finalmente o título oficial de Homem-Aranha 3, tá? Vamos falar sobre isso, só que antes daquela jogadinha aqui, né? Se inscreva, ativa o sininho, deixa o teu joinha. Vídeos inéditos todos os dias, beleza? Um tempo atrás a gente trouxe um vídeo, tá? Que eu ia ter vazado o título do filme, que seria Home City, tá? E agora, depois de uma semana de trollagem do seu... Teve uma trollagenzinha do seu Tom Holland e o resto do elenco do filme lá, tá? 500 títulos diferentes, foi revelado que o terceiro filme do Homem-Aranha vai se chamar Spider-Man No Way Home. Que aqui seria algo como Sem Caminho para Casa, tá? Homem-Aranha, Sem Caminho para Casa. Estamos para ver ainda como qualificar o título no português, tá? Às vezes eles acertam, né? Traduzem realmente como tem que ser. A gente tá traduzindo ao pé da letra, às vezes não está. Então, espere. Mas no português grosso seria Sem Caminho para Casa. Beleza? Então, a gente pelou muito pra saber. Muita gente esperando que tinha a ver com o multiverso. Homem-Aranha não ganha verso, né? A versão da DX. Aí ia ser muito fácil. Não tem nada a ver. A verdade é essa. E também se bota no título, já ia entregar, né? Sim, a gente já trouxe a notícia que o Andrew McA... O Andrew McA... O Andrew McA... O Andrew Garfield. A Emma Stone, Christian Dush, Alfred Molina e o Jimmy Fox estavam no filme. E vem, semana passada, o Tom Holland e falou, olha... O Andrew Garfield e o Tomei Maguire não estão no filme, tá? E é pra jogar um pai de água fria. Ele que entrega tanto, né? Acho que ele, pra não se preocupar em entregar, ele já chegou e cortou barato. Ele, olha, não tem nem... Os dois não estão no filme, não se preocupa não. Aí se você me traz um título com o nome de multiverso, uma referência, né? Aí você fala, pô, cara, tava de sacanagem e entregou agora um título que realmente vai ter a vida. A gente só especula. É, mas é que tá. As especulações, tá? Quando você assiste... Tem como botar o link desse videozinho aqui na descrição? O videozinho da onde mostra lá a coisa do... Cara, o que tá surgindo aí de teoria sobre a bendita da imagem, que é onde aparece o nome do filme... Tem vários títulos em volta, né? Tem os títulos que eram os mais cotados, estão em volta, né? E já começaram aqui... Todo mundo já sabe, né? Que o próprio camarada que manda prender, manda soltar na máfia, né? O Kevaz falou que os filmes estão interligados, né? O WandaVision está interligado... Esse especial tá com o WandaVision. Está interligado com o Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, que está interligado com o Homem-Aranha. Então o pessoal falou, poxa, ali tem umas cadeias de carbono. Cadeias de carbono, pra que você que sabe química, né? Cadeias de carbono são os exágonos? Oh, os exágonos. Lá da coisa lá do WandaVision, pra quem tá acompanhando. Já tem essa teoria maluca, né? Tem a coisa também que... Então olha que a imagem dá aquela desfocada. Ah lá, WandaVision. Oh, isso é ligação. É o Estranho chegando, não sei o quê. Cara, não vai faltar teoria, tá? Até porque, quando eles lançaram... Não é... Já me perguntaram... Ah, isso é título de trabalho? Não. É o nome oficial do filme, né? Não sei se aquele logo que aparece, se já é o nome oficial. Aquele é oficial, né? É o oficial, né? O que não vai faltar aí, né? E que vai surgir de teoria em cima desse nome, por aí vai, né? Claro, Tom Holland vai ficar aprontando das dele, vai encher de pista falsa ou pista real, porque aquela coisa de... A gente não sabe se todo o elenco... É, eu acho que é tudo marketing. A gente não sabe se o elenco que a gente já falou aqui, especulou, se vai ter, não vai ter. Cara, eu acho que vai ser um dos maiores acontecimentos da Marvel esse ano, né? Por questão do Homem-Aranha. Dezembro, hein? Aquele público próprio, né? Se tudo o nome tiver, né? Será assinado? Alterar, a gente espera assistir o Homem-Aranha em dezembro de 2021, tá? Galera, o título tá aí? Gostou do título? Poxa, enquanto a gente tá gravando esse vídeo aqui, até agora, né? A gente não viu o pronunciamento da Sony. Ó, o título em português é assim. Não, por enquanto é só o títulozinho em inglês, que é No Way Home, tá? Sem caminho pra casa, não tem como voltar pra casa, não tem o ruim lá em casa. Enfim, ninguém sabe ainda o título em português. Enquanto surgir em português, o pessoal... Ah, vocês não falaram! Já estamos aqui nos pronunciando perante a isso. Beleza? A notícia é o bem-vito do título. Que saiu lá fora, tá? Você que é fãzão do Aranha, quiser comentar, gostou, tem uma teoria, fala pra gente aqui nos comentários, tá? Vocês então que acompanham a gente aqui até o final, muito obrigado, tá? Vocês então que pegam os nossos videozinhos, compartilham com os seus amigos aí nas suas redes sociais, poxa, pode compartilhar, fica à vontade, tá? É isso, né, xarap? É isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Ai, caralho. Oi, minha Aranha. Oi, minha Aranha. Oi, oi. Nossa... Pode. Puto, tu não sabe o que eu acabei de lembrar agora. O que eu te falei que a gente ganhou? Não falou! Sabia? Esqueci, cara. E é o que a porra? O Flávio deu pra gente o quadro do... Daquele, do... Você quer falar do quebra-cabeça que ele fez de Star Wars? Porra, não tô lembrando. Porra, esqueci a merda do quadro. Lembrei do Flávio na hora que eu ajeitei o boné. Tá dorelha à toa. Vou chamar agora? Ai, caralho. É, tá dorelha. Obrigado.